Olá novamente, vamos então aos principais métodos numa árvore binária de busca. A busca com certeza é um método essencial em uma árvore binária de busca, senão não justificaria esse nome, e obviamente nós precisamos de métodos para inserção e remoção. Além disso, em algumas situações, precisamos de um método para achar o menor e maior elemento de uma árvore ou de uma sub-árvore, e em algumas situações, método para percorrer os elementos da árvore. Vamos lá? Vamos imaginar que precisamos construir uma árvore inserindo os seguintes elementos. 15, 6, 1, 18, 8 e 21. Inicialmente, minha árvore está vazia, a raiz aponta para nulo. Vou inserir o 15, crio o nó com o 15, e ele é inserido na raiz, com o filho à esquerda e direito, apontando para nulo. Na sequência, vamos inserir o 6, o 6 é menor que o 15, então é inserido à esquerda do 15. Então, onde antes estava um nó nulo. O 18 é maior que o 15, ele é inserido à direita. Na sequência, o 1 é menor que o 15, então é a esquerda. É menor que o 6, então vai para a esquerda do 6. Continuando, o 8 é menor que o 15, então vai à esquerda. Mas é maior que o 6, então ele é inserido à direita do 6. Por fim, o 21 é maior que o 15, maior que o 18, então inserido à direita do 15 e à direita do 18. Recomendamos que você continue exercitando isso com outros valores para poder dominar a prática. É recomendável usar aqui aquelas ferramentas de visualização para poder construir árvores maiores, verificando o funcionamento. Vamos na remoção. Então, quando você tem uma raiz de uma subárvore, ou seja, que é nula, ela é uma folha e você não tem filhos, a remoção dele é trivial, basta trocar para nulo. Quando eu tenho apenas um filho no nó, eu vou remover aqui o 18. O 18 tem apenas um filho, eu substituo o nó pelo seu filho. Então, o 18 aqui vai ser substituído pelo 27. Então, relativamente simples também. E quando eu tenho dois filhos? E agora? Vamos remover o 14. Troco pelo 6, não dá. Tem dois filhos aqui. Troco pelo 23, não dá. E agora? O que eu faço? O mais correto é trocar ou pelo antecessor, que é o maior elemento da subárvore esquerda. Então, aqui estão os elementos menores que 14. Então, eu pego o maior deles, no caso, o 8. Ou eu troco pelo sucessor, que é o menor elemento na subárvore direita. No caso aqui, o 21. Então, eu vou trocar o 14 pelo antecessor, que é o 8, ou pelo 21. Não há um, a priori, algo que diga que trocar pelo antecessor ou pelo sucessor vai ser melhor, vai exigir, vai ser mais eficiente. Então, na maioria das vezes, a escolha é feita arbitrariamente. Algumas implementações trocam sempre pelo antecessor. É o caso da ferramenta de visualização da California, da UFSC-A. O visual troca sempre pelo sucessor. Nós aqui também vamos preferir a troca pelo sucessor. E é uma escolha totalmente arbitraria. Não há qualquer motivo para dizer que um será mais ou menos eficiente que o outro. Não nesse caso específico. Então, nós vamos trocar pelo 21, arbitrariamente. Como o 21 tem um filho, esse filho vai ocupar o lugar do sucessor. Ficando, então, à esquerda do 23, onde antes estava o 21. E aí você pode falar, mas e se o 21 tiver um filho à esquerda? Se ele tiver um filho à esquerda, ele não é o sucessor. Pois significa que teria outro elemento aqui menor que o 21, mas maior que o 14. Então, o sucessor não tem filhos à esquerda, assim como o antecessor não tem filhos à direita. Se não, não seria o antecessor e se não, o 21 não seria o sucessor. Então, você vai pegar o filho à direita do sucessor e colocar no pai dele. E o 21 ficou aqui normal. Foi trocado com o 14. Vamos continuar. Vamos remover o 45. O 45 pode ser substituído pelo 41 ou pelo 57. Então, o maior elemento da subárvore esquerda ou menor da subárvore direita. Vamos novamente trocar pelo sucessor, subindo o 57 para o local. Então, percebam que o processo da remoção nós temos que ser um pouquinho mais chato, para não dizer bem mais chato que a inserção, porque eu tenho que verificar os casos. Se não tem filhos, tranquilo. Basta configurar como nulo. Se tem um filho apenas, troca por esse filho. Se tem os dois filhos, eu tenho que trocar ou pelo antecessor ou pelo sucessor. Vamos fazer dois exemplos de busca. Vamos buscar o 28 e o 60. 28 é menor que 35, então vai para a esquerda. É maior que o 21, então eu vou para a direita. É maior que o 23, então eu novamente vou para a direita. E encontrei o 28 na árvore. E aí, essa busca, geralmente, eu tenho um par chave e valor. Eu estou buscando uma chave. Eu vou devolver o registro armazenado no nó. Ou, dependendo se for um método auxiliar, eu devolvo o próprio nó. Vamos agora buscar o 60. 60 é maior que 35, então vou à direita. 60 é maior que 57, então eu vou à direita novamente. 60 é menor que 61, mas 61 não tem filho à esquerda. Então, eu cheguei no nó nulo e não encontrei o valor. Portanto, esse valor, eu não tenho um nó na árvore com esta chave. E aí, eu vou devolver nulo ou falso, dependendo da implementação. O mínimo, se vocês perceberem, basta percorrer sempre à esquerda e o máximo sempre à direita. Você vai achar o menor e o maior valor. Inclusive, se dado uma sub-árvore, vamos supor, eu quero o antecessor do 35. O antecessor do 35, que tem filhos à esquerda e à direita, ele tem... Eu pego a sub-árvore esquerda e acho o maior elemento. Eu vou totalmente à direita. 32. O sucessor, eu pego a sub-árvore direita e pego o menor elemento, que é percorrer sempre à esquerda. 36. Então, eu tenho facilmente aí o mínimo e o máximo de cada sub-árvore. É isso. Na nossa próxima videoaula, falaremos sobre a implementação de métodos básicos da ABB. Aguardo vocês. Aguardo. Aguardo.